Música Chegou o Zé da roça para animar o pessoal Aqui você não é inscrito É um jeito, vai fazer uma foto Vai deixar na graça aí Agora que você vai fazer uma fita Música 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 Eu que tô não lembrou minha foto Peguei minha foto, pega minha foto Não, não, não Música Bora, vamos embora Não, não, não vai de cara, vai de cara, vai de cara socorro, socorro, socorro ela tá pegando a mulher rapaz eu já resolvi essa parada doido ei maluco solta a mulher solta a mulher sai do meio que o negócio tem com ela rapaz se você não soltar ela vai ter porrada agora é contigo eu não tava muito modesto é comigo mesmo rapaz eu to avisando pra vocês que vai ter pau, vocês cortem e não vai dar certo pode vir até o trecho mais de bala meu coopes meu cobre não vai dar certo meu cobre você é que cobre? teu amigo já correu, vai querer encarar também cobre? Há! Quero aí ver se tu tem um peito de aço. Vamo embora, cumpadre. Ô meu cumpadre, muito obrigado por você me ter sabado aqueles homens, eles iam me fazer mal. Viu aí, cumpadre? Peguei todos os dois bandidos, dois bandidos e botei para correr. Agora você quer me pagar mesmo? Eu quero, meu cumpadre. O que que eu posso fazer para me pagar? Comadre, se eu pedir qualquer coisa... Qualquer coisa, meu cumpadre, eu faço, homem. Comadre, a senhora me mata com aquele bichinho que a senhora usa para mijar? Eu mato. Agora eu não devo mais nada, Zé da Rosa.